Carnaval 2011, Invicta e Arerê, juntos com você! A Invicta, pensando em você, lança esta imperdível promoção. Mensalidade de R$ 132,00 por apenas R$ 75,00. Mas que loucura! Ao se matricular, você concorrerá a oito abadás. Não fique de fora dessa! Carnaval 2011, Invicta e Arerê, juntos com você! E Invicta, deixando você preparado para o Carnaval! A Invicta e Arerê, juntos com você!